Evidentemente nos vieram a roubar, mas não foi só isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles foram suficientemente inovadores para criar novas coisas que nós não tínhamos. Algumas delas têm, tu tens aproximações a algumas coisas que nós tínhamos, mas há coisas completamente novas. E infelizmente a maior parte dos media não tinham à sua frente engenheiros, porque se tivessem engenheiros que se calhar tinham conseguido perceber mais cedo o que é que estava a acontecer. Como não tinham engenheiros, e o parte dos media, e tínhamos que voltar atrás na história, em Portugal, partiam de bases que ao nível do pensamento e da gestão estavam fragilizadas. Para mim é clara a questão da nacionalização enquanto enfraquecimento de uma série de capacidade que tu tens de ter de gestão. Não é ao nível da redação, isto não é culpa dos editoriais, tem que andar a fazer outra coisa. É ao nível da gestão que não fostes capaz de ver o que estava a acontecer. Então tu não fostes capaz de perceber que a necrologia ia sair dos jornais para passar para as casas funerárias. Ai, não fomos capazes de antecipar que o imobiliário, que era uma das receitas dos jornais pelos classificados, de repente deixou de ter qualquer razão de ser para não haver pesquisas na neta. Ai, não fomos capazes de ver que uma craiglist antecipava o fim de todas as ofertas de emprego e todas as vendas em segunda mão e o whatever. Tudo isso foi acontecendo. Nós não tínhamos capacidade nem ferramentas internas dentro da maior parte dos jornais para combater isso. Dos melhores exemplos que eu conheço é o da Shipstead, lá em cima no norte da Europa. E eles explicaram uma vez, epá, quando nós não conseguimos, a gente usou uma coisa muito fácil, uma frase muito fácil. If you can't beat them, buy them. Ai, o que eles fizeram foi comprar e eles viram aparecer um gajo lá no sul da Noruega, ou lá que era, que estava a construir um site sobre informação imobiliária, foram lá e tumba, compraram. Ai, conseguem ter, ai, site de encontros, dates, aquilo que os jornais faziam nos classificados, compra. Não, porque de facto, e eu acho que aí ainda há muitas coisas para explorar, mesmo dentro de um público, tu tens uma superfície de contacto ainda com tanta gente, que devias ser melhor a fazer aquilo que tens, não é? Seja através de comércio, e-commerce, seja através deste tipo de funcionalidades, tu podias tentar fazer e recuperar algumas. Mas, nós perdemos o pé nesse sentido, eu nunca vejo nunca essa história do Facebook como eles roubaram-te pura e simplesmente a publicidade. Não. Eles criaram também novas funcionalidades e coisas que as pessoas nem sabiam que queriam, mas queriam. E nós não tínhamos nada disso. Por isso não vale a pena estarmos aqui a chorar só, ganhar os grandes gigantes e tudo isso. Agora, outra parte era aquilo que tu falavas. Eu acho que a obrigação dos governantes é regular. Claro, eu obedeço a uma série de regras para trabalhar e tenho que levar com a ERC e com questões burocráticas todas em cima de mim, pá, que eles nunca têm que levar. Ah, eles não são um mídia. Então, sejam o que for, classifiquem-nos como quiserem. Agora, não podem é fazer aquilo que o legislador tem feito ao longo dos últimos anos, que é abdicar ter um problema. Claro que eles têm problemas muito graves. pá, claro que há coisas que eu acho, nomeadamente naquilo que têm sido nos últimos anos, questões complicadas em relação à democracia, à desinformação, a tudo aquilo que nós sabemos de prova provada, que estas plataformas contribuem e não contribuem porque só está lá o que as pessoas querem ou que só está lá o que as pessoas desenham. Não. Há uma coisa a chegar de algoritmos que determina da mesma coisa que uma direcção editorial aquilo que as pessoas vêem e não vêem. Enquanto o regulador ou enquanto o legislador não chegar a esta superfície, não chegou a lado nenhum. E por isso, tudo aquilo que vai andar aqui a navegar à volta disto, pá, podemos encontrar medidas paliativas, pôr os senhores a pagarem-nos a nós, mídia, parte da informação que nós temos e tudo isso. Eles já são, como tu dizias, um bocado bastante maiores do que isto. O problema deles já não é um problema com a imprensa, é um problema com a democracia. E eu acho que, pá, quem não olha para isto ou está à espera que sejamos nós a fazer contraponto a eles, pá, também não está a brincar. Claro que os jornais sempre foram um problema da democracia, nós sabemos disso, por isso é que estamos na Constituição e tudo isso. Ora, se estes senhores representam desafios similares, pá, então é preciso, eu percebo, demora tempo, as plataformas são intercontinentais, têm esses desafios todos. Mas temos que lá chegar, de alguma maneira, os governantes, acima de tudo, têm que lá chegar. A decisão de cortar um homem como o Trump dos meios, dos mídias, não pode ser só uma decisão, por muito que eu me sinta aliviado, embora tenha deixado de me rir e de melhorar nada as coisas, mas por muito que tenha isso acontecido, não podemos deixar isso só nas mãos de uma empresa. No mínimo tem que haver sistemas de recursos, tu tens que haver maneira em que tu reclames isso, porque hoje é em nome da liberdade e da inteligência e amanhã é em nome da ditadura e do silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.